E aí galera, vou trazer para vocês aqui o primeiro pacote de vegetação feito aí pelo YouCreatedHell, que é o autor do Project Oblivion. Então, esta daqui é a primeira versão que ele recompartilhou em 2017, como a versão Legacy, que está com o nome aqui, Project Oblivion versão 1.0 de 2006, que ele recompartilhou em 2017. Reviva os Legas, que eu vou estar trazendo para vocês aí, poderem estar instalando através do mod Loader. Por ser a primeira versão do autor a ser feito, compartilhado, não vai alterar todas as áreas, vai ser só algumas, principalmente essas daqui, essas árvores verdes. Que são localizadas, elas mais na área de Los Santos, tá? Que foi o que ele começou a ser editado por ele, tá? Então, aqui a gente pode ver que o esquema de estrutura e folhagem aqui, que ele utilizou aqui, em forma de X, né? Lembra do vídeo da grama lá, os modelos em X para as gramas, quem viu o vídeo das gramas aí, anterior a este, vai entender que ele utilizou quase que o mesmo sistema para vegetação, tá? Então, com o NB Series DirectX ou MMG3, é possível ver esses detalhes, ó. Se eu desativá-lo, ó, você não vê o detalhe, mas vê aqui a textura, ó. E com os novos NB Series, ó, ele dá um efeito muito legal, que eu acho que fica até que mais realista, né? Apesar de ser uma vegetação inicial, feita em 2016, ó. E está bacana. Para quem tem notebook IPC leve aí, da Xuxa, o laptop da Xuxa, vocês podem começar testando este pacote de texturas de vegetação, ó. Que vai estar alterando algumas árvores, tá? Não serão todas, assim vai ficar bem leve. Olha só que bonita que é a folhagem dessa, ó. E lembrando, sempre que você adicionar no mod Loader, procure adicionar somente o pacote de vegetação, ó. Entra no pacote, adiciona e aumente a prioridade. Para vocês poderem ter a certeza que vai carregar todas as texturas, tudo direitinho aí. Isso caso você tiver algum outro pacote de vegetação aí que altere alguma coisa no mapa. Ou até mesmo algumas pacotes de texturas que também vêm com vegetações extras, tá? Às vezes pode aparecer uma árvore branca aí. Então vocês desativem todo tipo de modificação de pacote de texturas que você tiver. E testem somente este, como eu fiz aqui, ó. E eu vou dar até uma volta pelo cenário aqui, ó. Como são poucas árvores, elas ficam mais concentradas aqui na área de Los Santos, ó. Que são essas árvores mais verdes, ok? Uma vegetação bem verdeada. Então aqui a gente pode ver os primórdios do Project Oblivion, tá? Que este é o nome inicial deste projeto. E ele tem outros projetos com outros nomes que eu vou estar trazendo todos aí para o canal. Mas esse daqui a gente vai poder seguir vendo aí a evolução das vegetações criadas pelo autor, tá? Tem um site aí na descrição do vídeo do autor e tudo mais. Então aqui, ó. Se a gente ver que em Los Santos aqui tem muita área verde com essas vegetações, tá? E vai ter um outro lugar, outro lá pela região de Las Venturas. Las Venturas já são outras árvores, aquelas que tem luzes, né? E aqui vai ter um esquema, tá? Todos os pacotes de vegetação que eu vou compartilhar, ó. Vou minimizar. Serão completos, tá? A versão oficial do autor. Então, vocês vão adicionar esta pastinha aqui, ó. Que tem a arvorezinha, ó. Dentro da pasta do modloader. Aqui, ó. Modloader. Loader. Adiciona aqui, ó. Project Oblivion 2006. Que ele repostou em 2017. Esse daqui. Para relembrar os velhos tempos, né? Abrindo aqui. Os arquivos originais vão estar aqui dentro dessa pasta. Vocês não mexam. Não precisa mexer, tá? Vai ter aqui algumas fotos, textos e do autor, né? Representando aí a demonstração. Tudo original do autor. Beleza. O mais importante que eu quero mostrar é aqui, ó. Pasta Opcionais. Todos os pacotes de textura vão ter essa pasta. Aí, conforme for enviando os vídeos, eu vou demonstrando. Abra essa pasta Opcional. Você vai ter aqui, ó. Opção de escolher uma outra resolução de textura. Que é na resolução de 256 pixels aqui, ó. Que é mais leve, tá? A que vem originalmente é de 512. Esse daqui é de 256. É bem leve, ó. Aqui, ó. Essas texturas aqui, ó. Essas vegetação aqui, ó. Mas, originalmente, é 512. É muito, muito pouca diferença que você vai perceber nisso aqui. Mas, eu mantive tudo original que o autor pediu. Aqui, ó. Essas aqui são texturas de... De... Que vai mudar a cor das folhagens. Summer, aqui, ó. Versão outono. Para deixar as árvores e a vegetação com cara. Como se fosse o clima outono. Tá? Você abre aqui, ó. Tem a versão de 512. Que é o normal padrão de San Andreas. Standard. Ou a versão mais baixa de 256. Vamos testar aqui, ó. Você não vai alterar aquela pasta aqui, ó. Olha só como você vai testar. Você não vai mexer nessa pasta aqui e modificar. Você vai fazer isso, ó. Essa opção do textil D12 aqui, ó. Você vai fazer isso. Você vai recortar aqui. Ou copiar essa pasta aqui, ó. E coloca aqui na frente, ó. Cola aqui, ó. Pronto. Abre o jogo e vê se altera. Tá? Tem que mudar a tonalidade da vegetação. Para, tipo... Como se estivesse num clima outono, né? E olha aí. Viu? Todo pacote de textura que eu vou compartilhar desse autor vai ser assim. Vocês vão fazer isso. Eu vou demonstrar todas as vegetações do mesmo jeitinho. Vocês vão ter uma variedade muito grande de vegetação agora em diante aí para o seu GTA. Olha só como mudou completamente, né? As folhas quando estão na época de cair, né? Quando elas já estão velhinhas, secas, ficando secas e vão cair. E, olha só. Para voltar é só colocar ela de volta lá na pasta. Ou então desfazer mover. Tá? Tanto faz. Tá? Essa aqui é a mesma textura, só que na versão baixa. Resolução baixa. Nem precisa mexer. Mas eu deixei aí só para o... E aqui, ó. A segunda pasta, ó. É... White Silence. Que é a versão em inverno. Aqui tem os DFF que serão modificados. E a textura aqui em desidoso. O que você pode fazer, ó? Você poderia até copiar essa pasta inteira ou esta. Eu vou demonstrar aqui, ó. A versão inverno. Então eu vou recortar a pasta inteira, a versão inverno. Todos os pacotes de textura, como eu disse, vai ser assim, ó. E joga aqui fora, ó. Tá? Deixando a pasta aqui do lado de fora, já era. Vai carregar perfeitamente. Eu deixei tudo no esquema para vocês. Vai carregar as texturas certinho. Olha aí. Olha só. Já mudou a estrutura 3D das árvores. Agora já passou o outono, né? Caiu as folhas. Agora as árvores estão secas, sem folhagem. Olha só que legal. Então, essa é a ideia do autor, né? No início, em 2016, quando eles estavam iniciando a trazer novas vegetações. Olha só como ele já iniciou fazendo até as estruturas 3D novas das árvores. Ó, que bonito, ó. E assim vai ser. Tá? Esse daqui é o pacote mais simples, leve. E eu vou trazer outros bem mais complexos, que vai ter até áudios de passarinho. Vai ser adicionado muitos mais árvores pelo cenário. Vai ser modificado muita coisa. Tá? Então eu vou trazer tudo na ordem certinha. Tá? Até as versões lá que estavam perdidas, os links, que agora não vai estar mais, porque eu já estou liberando tudo aí, ó. Então, vocês já entenderam como está modificando, ó. Através do moduloado. E vocês reparem que eu nem precisei reiniciar o jogo, tá? Só se eu fosse alterar o pacote inteiro, com as vegetações inteiras, junto com as gramas. Aí, você é obrigado a reiniciar, se você adicionar gramas, né? Então, é isso aí, galera. Pacote ultra leve para PC, fraco, laptop da Xuxa e notebook. Para vocês poderem estar testando diretamente no moduloado. Depois, aí vocês podem ativar aí os seus pacotes de texturas, tá? Por exemplo, aqui um pacote de texturas, se você tiver para utilizar aí. Tá? Mas tomem cuidado, porque tem alguns pacotes de textura aí na net, que já vem com algumas vegetações adicionais. Eu não compartilho nenhum pacote assim, não. Se eu compartilhar, eu aviso. Mas os meus pacotes que eu compartilhei, é tudo separado. Ou é vegetação, ou é de texturas. Beleza, então, galera. Então, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.